Olá nobríssimos, bom dia, quarto, iniciamos mais uma live devocional Pai Dantinhas, hoje quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, espero que você tenha acordado bem, que tudo esteja muito bem, vamos passar alguns minutos com Deus, orando, refletindo e louvando ao Senhor, hoje é o dia mundial do físico, grande abraço a todos os físicos, dia do defensor público, também aqueles que fazem um papel muito importante na defesa do cidadão, hoje é o aniversário do grande músico de Seu Melo, grande abraço de Seu, o nobríssimo Jorge Marinho, que é policial da reserva, a queridíssima major Cristiane de Deus, grande abraço a queridíssima major Cristiane de Deus, que comemora hoje mais um ano de querida existência, também do nobre subtenente, ou tenente, não estou lembrado, ou seja, é tenente, e o deberto com quem trabalhei no CPRC Atlântico, o querido Mulu, grande abraço meu amigo, vamos iniciar com louvores, e daqui a pouquinho nós voltamos com a leitura da reflexão do dia grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, seu santo, a alegria de toda a terra, é rata, é rata, é rata, é rata, é rata, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dele, nos prostrando, luz e o adorando queremos o teu nome queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu eu sinto eu sinto na cidade do nosso Deus eu sinto alegria grande é o Senhor é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda que nos ajuda contra o inimigo por isso, diante dele por isso, diante dele nos prostrando nós estamos em teu infinito e só tu és o Deus eterno 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 que legal, a reflexão do dia de hoje ela diz o seguinte meu pai meu pai costumava dizer-nos quando éramos crianças quando completar quando completássemos 12 anos nos contaria um segredo de vida quando eu completei 12 anos acordei meu pai todo ansioso para saber o segredo da vida o meu pai disse contarei mas tu não poderás revelar aos teus irmãos és o segredo a vaca não dá leite não entendi pai sim meu filho a vaca não dá leite tu tens que tirar tu precisas acordar quatro horas da manhã ir ao pasto entrar no curral cheio de fezes amarrar o rabo e pernas da vaca sentar num banquinho e fazer o movimento certo esse é o segredo da vida vaca, ovelha, cabra não dão leite ou tu tiras ou não terás leite existe uma geração que acha que a vaca dá leite que as coisas são automáticas eu quero eu posso eu ganho a felicidade resulta do esforço a ausência de esforço gera frustrações queres dar valor às coisas trabalha e compra algo com teu próprio suor aí terás consciência do tanto que os teus pais penam ou penaram para te dar do bom e do melhor e tu não dás valor este texto é do daquilo que você quer estude bastante leia bastante faça por onde e Deus estará sempre contigo nesta missão também grande abraço ao querido major Cid Bandarra bom dia nobre amigo não está ouvindo erica você que está aqui também desde o início você está ouvindo Joshua e o major que está dizendo que não está ouvindo será que eu estive mudo durante este tempo todo me dê aí este retorno ah Gleito disse aqui que está ouvindo está ouvindo agora ok então foi aí meu chefe porque aqui aí ó erica lá de léus lá de léus está ouvindo o senhor aqui do Imbuí pertinho não está ouvindo meu chefe me ajude alto e claro né Joshua grande Joshua então é isso vamos continuar agora com louvores essa live vai ficar gravada aqui no Instagram também lá no Face e no Youtube Jornalizando por Adinei Dantes e que você possa ser edificado neste dia com esta mensagem e continuemos orando por aqueles que estão passando por momentos difíceis por conta da pandemia e de outras situações também da vida os sonhos de Deus são maiores que os nossos ele vai fazer sempre o melhor para cada um de nós bom dia uma excelente quarta para você os sonhos de Deus são maiores que os meus ele vai fazer o melhor por nós ele vai além do que eu posso ver ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim ele vai fazer o que lhe apraz sou pequeno e falho sou pequeno e falho mas ele é Deus ele só faz o melhor pelos seus acreditem acredite Bom dia Fernanda Moreira, bom dia Minha querida Jaqueline São mais horas que os meus Ele vai fazer o melhor por nós Ele vai além do que não podemos ver Ele faz o que não podemos fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Nós temos pequenos e falhos, mas Deus é Deus Ele vai fazer o que lhe abraça Vamos de notícias, nobríssimos Você que está pensando em sair de casa Você que está já no trânsito No sentido paralelo à rodoviária Você vai encontrar dificuldades Está acontecendo desde cedo Uma manifestação dos rodoviários internos Eles querem a vacinação Estão fazendo um protesto Travando toda a rodoviária A entrada da rodoviária O engarrafamento já toma toda a lipe Então o trânsito já está bastante complicado E você que tem viagem prevista agora para de manhã Esqueça, vai atrasar bastante Essa manifestação está prevista para continuar Até às 8 horas, até daqui a pouquinho E aí toda a rodoviária está travada Não entra, não sai nada Então se você tem viagem programada para hoje pela manhã Saiba que está tudo atrasado E você que vai deslocar aí Da redação e das mediações da paralela Sentido ali ao Iguatemi Mude o seu caminho Porque o trânsito está bem complicado A vacinação contra a Covid-19 aqui em Salvador Passa a avançar por faixa etária A partir de hoje Fugo, quarta-feira, dia 19 Hoje, pessoas com 59 anos ou mais Já podem ser imunizadas A ação segue igualmente para os outros públicos Anteriormente abarcados na estratégia Então acesse aí o site da Secretaria Municipal de Saúde Para saber mais Veja o site de hora marcada Veja se seu nome está lá previsto E vale lembrar que as grávidas não podem receber a vacina da AstraZeneca Segundo recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanistária O impossível Deus sempre vai fazer Vamos continuar louvando ao Senhor Nessa breve live devocional Baidantinhas Daqui a pouco eu volto com mais notícias E vou repetir a nossa reflexão do dia Para concluirmos Em espírito e em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Dois reis Foi que eu nasci Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atras do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Em espírito E em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito E em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Dois reis Foi que eu nasci Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atras do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Meu prazer é te louvar 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 Foi que eu nasci De informação triste Então vamos continuar Então vamos continuar Nos cuidando E em reunião Da comissão Intergestores Bipartite Na última terça-feira Dia 18 Vulgo ontem Foi decidido Que os profissionais De comunicação Olha aí Também que já foi vacinado Fotógrafos Blogueiros E jornalistas Foram inclusos No grupo Prioritário Para vacina Em toda a Bahia A comissão É responsável Por definir Os passos Da vacinação Em todo o estado Então você Que é jornalista Profissionais De fotografia Blogueiros Vocês podem se vacinar Mas calma Tem aqui Algumas Limitações Que eu vou passar Para você Agora Você pode se vacinar Porém A vacinação Os requisitos Para ser vacinado Como profissional De comunicação São Ter mais de 40 anos Estar em atividade externa Na rua Ou em ambientes fechados Estúdios E redação A resolução Será publicada Já hoje Quarta-feira 19 Pelo governo do estado O CIB Também definiu Que 30% Das vacinas Serão reservadas Para reduzir O limite De faixa etária Da idade De faixa da idade Das pessoas Sem comorbidade Então Você aí que trabalha Com esses pré-requisitos Poderá se vacinar E tem um mistério aí Acontecendo no interior Do estado E chegou aqui Na capital baiana 27 quilos 27 quilos De pasta base De cocaína Foram encontrados Dentro de uma mochila Na praia Da boca do rio Aqui em Salvador Os pescadores Os pescadores da colônia Do bairro Encontraram material Boiando E chamaram a polícia A droga Estava dividida Em 26 Tabletes E foram encaminhadas Para o departamento De repressão Agora o que chama a atenção É que a polícia Considera O fato semelhante Ao que vem acontecendo Do extremo sul do estado Onde Quantidade de Pasta base De drogas Foram encontradas Em mochilas Do mesmo padrão Mochilas Que eram Co-de-abobras Nas praias De pau Fincando No município Nova Viçosa No extremo sul Do estado Se não me engano Em Ilhais Também já foram encontradas Em outros lugares Dentro delas Foram apreendidas Ou apreendidos 46 Tabletes De pasta base De cocaína Avaliados Em 1 bilhão E pesando 50 quilos A polícia Ainda não comentou Se há relação Entre os Acontecimentos E para encerrar Essa parte De notícias A Bahia Recebe remessa De 39.780 E 80 doses Da vacina Pfizer O imunizante Chega a Salvador Recebeu Chegou Recebeu ontem Esse imunizante Que vai ajudar A imunizar Os baianos Eu vou chegando A final Mandando um abraço Aqui para o Lucas Para o Cine Moura Essa é a live Devocional Pais Antins Já em sua reta final Hoje a nossa Reflexão do dia Foi de um texto Do Mário Sérgio Cortella Que diz O seguinte Meu pai costumava Dizer-nos Quando éramos Crianças Quando completarem 12 anos Contarei o segredo Da vida Para vocês Quando eu completei 12 anos Acordei Meu pai todo ansioso Veio e disse Segredo Tu não poderás Revelar As teus irmãos Fica aqui Entre nós E o segredo Era o seguinte Vaca Não dá leite Não entendi Questionei Ele repetiu Vaca Não dá leite Você tem que tirar Você tem que acordar 4 horas da manhã Ir ao pasto Entrar no porral Cheio de fezes Amarrar o rabo E pernas da vaca Sentar no barquinho E fazer O movimento sério Então Este é o segredo Da vida Vaca Cabra Pode Não dão leite Você tem que ir lá E tirar O leite Existe uma geração Que acha Que vaca dá leite Que as coisas São automáticas Eu quero Eu posso Eu ganho A felicidade Resulta do esforço A ausência de esforço Gera frustrações Vamos dar valor Ao trabalho Vamos dar valor Aquilo que nossos pais Se empenharam Para conquistar Com muito esforço Para cada um de nós Que vaca não dá leite Temos que ir lá E tirar Vamos encerrar Esta live Democional Com esta canção De louvor Ao nosso Deus Glória Para sempre Ao poder De Deus A Jesus O Senhor A raiz de Davi Que vem ser E o livro Abrirá E esperamos Para todos nós Que o nosso nome Esteja escrito Neste livro Depois confira Depois confira Essa live Completa Gravada No Youtube Jornalizando Para de Leidantes E aqui no Instagram Glória 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 A raiz de Davi A raiz de Davi A raiz de Davi A raiz de Davi Jesus Jesus Cristo É o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Entre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Jesus Cristo É o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Entre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Jesus Cristo É o Senhor Nosso Senhor Um bom dia a todos Um feliz Uma feliz quarta-feira Deus abençoe a sua vida E o restante da sua serra Um grande abraço E até a próxima Lá em vida emocional Fim degustar Pai da dia Deus abençoe a sua vida A raiz de Davi Eu abençoe a sua vida E o Senhor Eu abençoe a sua vida O céu abençoe a sua vida E tudo o que Deus dará Ou adorarão E confessarão Jesus Cristo Deus tem E bom água